Diabetes. A história da Francisca. Na diabetes tipo 1, não se produz insulina. Na diabetes tipo 2, ela não consegue trabalhar. Como tenho diabetes tipo 1, tenho de dar ao meu corpo a insulina. Desta forma, aproveito a energia dos alimentos e sinto-me bem. Posso comer tudo, mas não devemos esquecer as regras de uma alimentação saudável, certo? Lembram-se da roda dos alimentos? Posso praticar atividade física, incluindo esportes radicais, posso ir a festas e sair à noite. Preciso de ver os valores do açúcar, ou seja, da glicose, antes de comer e de fazer exercício e quando adoeço. E posso precisar de pesar os alimentos que vou comer e dar insulina. Quando a diabetes não está controlada ou se adoecer, posso ter uma hiperglicémia, que é um valor de açúcar alto, ou então uma hipoglicémia, que é um valor baixo de açúcar no sangue. Seja como for, sinto-me mal e posso precisar de ajuda de quem estiver comigo. Mas já está tudo bem. Agora só preciso ter cuidado com a alimentação e estar atento ao nível de açúcar que tenho. Vamos estudar?